Isso aqui é a primeira página Não, é a capa do Leilão A capa do Leilão Do catálogo Do catálogo Aqui está o Gordo e o Magro E os jogadores E os jogadores da seleção de 34 Isso aí num navio, né? Num navio Num navio que eles fizeram a viagem pra Itália Pra Itália Leônidas da Silva, o diamante negro O inventor da... Tá aqui, o Leônidas não é esse aqui? É, o inventor da bicicleta O homem de borracha É Uma bela peça, hein? O diamante negro Isso aí Foi leiluado em 2011 2011 O Lula lá daquele Joaquim, né? Então tá Nesse leilão o dono dessas fotos Arrematou, arrematou o lote todo Quase 100 fotos Metade mais ou menos da seleção em 34 Uma sequência maravilhosa de fotografias Incluindo uma em que o Leônidas faz um gol Acho que contra a Espanha Ele foi eleito o melhor jogador dessa Copa Mas depois não pôde mais brilhar Porque com a guerra não teve a Copa de 42 nem 46 Enfim É um lance incrível O dono arrecador arrematou Foi muito disputado, segundo me disseram Arrematou por pouco mais de 120, 130 mil Agora ele tá querendo algo na faixa de 200 das pratas Isso é coisa para o Museu de Futebol de São Paulo Ou para o próprio São Paulo Onde o Leônidas jogou Jogou também pelo Mengão Tricampeonato pelo Botafogo Enfim Esse aí foi cracaço Foi o primeiro Pelé do Brasil Tricampeonato pelo Brasil Tricampeonato pelo Brasil Tricampeonato pelo Brasil Tricampeonato pelo Brasil